Eu tô só o bagaço da cana, mas enfim, eu quero compartilhar com vocês alguns dos preparativos da festinha da Antonella. Acabei de chegar em casa hoje, é quinta-feira, o aniversário dela é sábado, a gente vai fazer uma festinha pequena aqui na casa da minha mãe pra família e algumas amiguinhas vão passar aqui de carro, pegar o kitzinho. E acabou de chegar uma das lembrancinhas que eu fiz especialmente pras meninas, que são essas tiaras aqui. Gente, a coisa mais linda. Fiz com a telê Pituchinhas, que é aqui de Toledo da minha cidade, eu mandei pra ela o modelo e ficou muito mais lindo do que eu imaginei, ó. Todo de feltro, feito à mão, trabalho artesanal impecável. Olha só o detalhe da pérola bordada. E a da Antonella, ela é um pouquinho diferente, ó, tem mais algumas aqui. Até depois eu vou deixar o contato pra quem quiser fazer aqueles... Ah, tá aqui a da Antonella, que eles entregam pra todo o Brasil, ó. E a tiarinha da Antonella, ela tem uma flor a mais e eu gostei que ela usou todos os tons da festa, né, que vai ser nessa pegada candy color. Ficou muito lindo. E aqui, ó, a Solinha tá ali vendo a novela dela. Aqui tem o outro kit, ó, deixa eu pegar. Eu ainda tenho que montar aqui o das meninas e eu vou colocar a tiarinha aqui dentro. O dos meninos é de Rei Leão, dos priminhos, né, e dos vizinhos. E o das meninas é da minha. Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Assim, eu comprei a revista numa livraria que tinha aqui da minha cidade. E aí eu mandei personalizar, fazer a capa. O pessoal lá da Iperfesta fez toda a identidade visual pra mim, da festa dela. E aí mandei fazer também o giz de cera, tá? Só na parte da frente mesmo. E a massinha. E o das meninas ainda vai ter a tiara. Então vai ficar muito lindo, olha só. Também ontem eu fui buscar as flores, porque como a gente vai fazer uma festa pequena e tal, eu que vou organizar tudo. Nossa, tá parecendo uma floricultura aqui, ó. Ignorem a zona. Mas eu vou fazer os arranjos amanhã cedo, já deixar tudo pronto, né, pra sábado montar. Eu aluguei um kitzinho de unicórnio, né, porque agora vocês já sabem qual foi o tema da festa, que é o unicórnio. Então aqui as flores. Eu peguei boca de leão, que é essa, rosas e astromélia. Eu amo astromélia porque é uma flor que dura muito tempo, ela tem um custo-benefício ótimo. Ao contrário da rosa, né, que não é muito barata e dá três dias, já morreu. Eu ia colocar dentro dos saquinhos, mas eu acho que eu vou deixar na entrada da festa. E aí eu coloquei dentro dessas taças. Eu comprei essas taças na Havan. Não sei como é que fala o nome desse estilo. Não é de leite, mas enfim, acho que é taça de leite. E aí eu coloquei assim. Então a Antônia tá dormindo já. Aí nós estamos aqui, porque senão ela é empolgada, ela quer começar a mexer em tudo. Aí, ó, eu... Quem eu tava falando pra vocês? Eu comprei essa revista, né, mandei fazer a parte e agora eu vou fechar. Esse saco aqui eu comprei, tipo, nessas casas de embalagem. Vem sem sacos, eu precisava de vinho. E aí eu tô fechando a preguiça, é tão grande pra não fazer um camarão no café. Eu fecho com elástico mesmo, tá vendo? E aí depois eu finalizo com essa pitinha aqui, sabe? E daí vai ficar assim, ó. Igualzinho. Aqui já virou, mas não era pra ter virado, era pra estar reto. Mais paciência. Você gostou, Tonela? Aqui tem muitas canhas. Você achou lindo? Vai ficar lá sorriando. Ficou lindo o que a Tia Pathy fez, né? Olha a ruiva. É lindo. E hoje é sexta-feira, tô indo agora na casa dos meus pais pra começar a montar os arranjos. Minha casa tá virada num caos, olha a situação que tá a mesa ali. Eu tirei todas as coisas do meu barzinho, porque eu vou usar o barzinho na decoração. Tô aqui tomando meu café da manhã, porque hoje não deu tempo de fazer nada. Mas tô indo lá na casa dela agora, finalizar não, né? Porque eu nem comecei a montar. Oremos. Comecei a montar os arranjos e aí eu vou mostrando tudo pra vocês. Vou dar aqui uma geral pra vocês terem noção. Tudo que ficava em cima desse barzinho eu tirei, porque eu vou levar ele. Vou colocar lá no hall de entrada. O tal do pobre é uma desgraçada que é algumas coisas. Aí fica levando coisas de casa. Vou levar essas mesinhas também. Esses trecos aí pra colocar o doce, enfim, salgadinho. Aí tá tudo aquela zona. E aqui também tem mais coisas que eu vou levar. Tem algumas bandejas, alguns baguinhos. Tem guardanapo que eu tenho em casa, prato. E é isso. Olha só o estilo da pessoa. Ainda bem que ninguém vai me ver na rua hoje. Porque senão, só a Jeová na calça. Hoje vai ser um dia que eu vou ficar em casa o tempo inteiro me dedicando pra montar a festinha dela. Tô terminando de montar os arranjos. Esse foi o último que eu fiz, mas já tem um monte lá dentro. Olha a zona. Olha a zona. Falo, quem vê close não vê, corre, né? Comprei um trem de galinheiro porque eu achei que ia ficar mais fácil. Porque geralmente eu faço com espuma floral. Mas não me acertei com ele. Mas enfim, esse foi um dos arranjinhos que eu montei. Eu tenho algumas flores aqui que dá pra montar mais. Eu achei lindo. Pra vocês entenderem como vai ficar. Aqui vai vir um painel de unicórnio. Vai ser um arco desconstruído. Os arranjos eu já montei. Tem alguns aqui. Eu vou distribuir no hall de entrada. Na mesa, né? Tem uns aqui. Tem uns pequenininhos lá. E aí aqui no hall eu vou colocar aquele meu bar. E eu vou fazer um arco. Um arco não. Um arranjo de nuvem aqui, ó. Olha o estado que eu vim fazer drenagem. Não deu tempo de almoçar. Tô tomando um shake. Agora é três horas. Eu vou mostrar o look que vocês já viram, né? Olha que fashion. Né, Bia? É muito. Porque eu sou filha de Deus. Eu mereço fazer uma drenagem no aniversário da minha filha, né? Chegaram as personalizadas. Uns 45 minutos do segundo tempo. Eu mandei fazer lá na HyperFest. Esse aqui eu vou colocar pra, enfim, pra efeitar. Aí eu mandei fazer essas caixinhas milk. Não sei o nome. Eu vou colocar uns docinhos dentro também. Ficaram muito lindas. Olha que coisa mais linda. Quanto nela, quatro anos. Ai, gente. Tá ficando tão linda. Tô tão empolgada. Meu Deus. Eu aluguei esses tambores. Ai, essa mesa vai sair daqui que na verdade tá faltando um cilindro. Vai ser um cilindro que eu vou encher com um balão, né? Vou colocar um aqui e o outro aqui. Mas juro, tá ficando muito linda. Ai, meu Deus do céu. Não, olha o que eu comprei. Essa tá top. Pra ela tirar foto. Ai, gente. É incrível. Vem cá. Cuidado, ainda não. Amor, ainda não. Vem cá, vem um negócio de glicor aqui. Olha, vê. Deixa a foto. Olha. Que bonitinho. O portão. Você gostou? Sim, sim, sim. O que é essa festa? Delicante. Olha, eu vou vir aqui. Aonde você vai? Não. Eu vou com o sujo. Tá bom. A gente tem que limpar, né? Sim. Aqui parece a casa dos anicardos. Você amou? Eu amo. Eu tenho que olhar pra te mostrar. O que? Eu tenho que ir comigo. Vamos lá. A mamãe vai gravando você, vai. Então. Olha. Olha aqui. Falta terminar, né? Ainda não tá pronto. Olha aqui do sujo. Aqui também. Falta colocar os balões. Falta colocar os balões. Você achou tudo lindo? O que você falou que isso faz? Aqui então ficaram as lembrancinhas. Ainda falta vir um arco aqui de nuvem, que eu vou fazer amanhã. E... É sal, Antonella, é isso? Não é doce, não. Aí essas tiarinhas que eu mandei fazer. Lembra que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo. E aqui então ficaram os saquinhos das lembrancinhas. Precisa ser sal. O que você falou que você pode fazer hoje? Comer o que eu quiser. Porque esse é o aniversário. É verdade, seu aniversário é amanhã, né? É. A gente tá indo lá comemorar. Tá feliz? Oi? Você é linda demais. Oi. Oi! Oi! Ué! Oi! 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 Ela tá hillendo. Oi! Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Eu sou uma doidona. Eu vou lá na cama. Eu vou lá na cama. Parabéns pra você nessa data, queridas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Parabéns pra ela. Esse é meu bom? Não, esse é o bom de hoje. Esse é o de hoje. Eu quero, eu quero, eu quero. Bom dia, acordei cedo hoje. Joguei direto aqui, ó. Chayenne. Eu vou me transformar, não. A gente chega parecendo um dragão com os cabelos molhados. E já vou ficar pronta de manhã pra terminar as coisas do aniversário dentro mesmo. Nossa, uma espinha. Não, eu saí tão doida hoje de casa pra ir no salão. Olha só, eu tô sendo chinelo no dedo e vestido logo. Quem que tá com você no dia do seu aniversário? A sua prima? Aonde vocês vão agora? Lá no lago. Lá no lago? Já no meu ano, já tá pronta. É. Já tá de vestido, cabelita e estilota. Você é muito linda. Só digo uma coisa, eu tô muito cansada. Eu tô pronta já. Fui no salão hoje de manhã. Aí agora falta terminar aqui. Falta vim uns arranjos de balão aqui ainda. A mesa aqui, ó. Falta. Tô tomando um energético, né, pra viver. Vou colocar um arranjo de balão aqui também. Falta vim as táxis lá. Falta o arco ainda. Falta bastante coisa. Mas, gente, tá ficando tudo tão linda. Eu fiz tudo com tanto amor e carinho, sabe? Eu falo que não existe dinheiro no mundo que paga. Você vê a felicidade do seu filho. A Antonella ontem. A gente cantou parabéns, né? Igual vocês viram. Deu meia-noite, meia-noite e cinco. Eu fui fazer o bolinho pra cantar parabéns. Daí ela deitando a cama. Ela queria dormir com a prima dela. Daí eu falei, tá bom. Então vocês dormem as duas em cima e eu vou dormir no colchão e embaixo. Aí passou uns segundos que ela tava deitada. Ela falou assim, mãe, eu tô muito feliz. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Eu posso te dar um abraço? Tipo assim, você vê que a criança tá feliz. Não tem dinheiro no mundo que paga essa sensação de felicidade, sabe? Aí eu falei, pode. Daí ela veio e me abraçou. Daí ela falou assim, eu quero dormir com você aqui no colchão. Então vamos dormir nas duas abraçadinhas. Ela falou, tá bom. Você é a melhor mãe do mundo. Eu te amo. Você me protege? Deu. Eu falei, eu me protejo. Ai, gente. Ela agora foi almoçar. Eu tô esperando o pessoal chegar pra mim finalizar, né? Porque eu contratei uma pessoa pra montar os balões que isso eu não sei fazer. E aí depois quando a Carol chegar, que é a Carol lá de Cascavel. Eu vou deixar o arroba dela depois pra vocês acompanharem o trabalho. Eu vou mostrar ela montando. Não, olha a situação que chegou a vã dos balões do aniversário de Antonella. A Carol veio lá de Cascavel. Meu Deus do céu. Perfeito. Não, olha a situação que tá a sala. Vocês não tão entendendo. Meu Deus, vai ficar muito lindo. A Carol chegou. Não, já trouxe os balões todos montados. Olha só. É só arrumar. Não, pensa o trabalhão. Olha isso. Esse aqui vai ser um arco de unicórnio que a gente vai montar lá fora. Onde as crianças vão ficar, né? Brincar lá na garagem. Olha que lindo esse de nuvem, gente. Eu fiquei apaixonada. A hora que ela me mandou ontem, eu quase tive um treco. Um infarto. A gente vai colocar no raldo lá das lembrancinhas. Gente, é sério. Tá tudo tão lindo. Detalhe pra vasoura lá no fundo. Mas ó, aqui já terminou a montagem. Vou mostrar com vocês com todos os detalhes. A mesa aqui também já tá pronta. As outras duas mesas também pra família. E ali eu vou montar o buffet. Aqui só falta vindo aqui os arranjos, que eu ainda não passei a buscar. Mas tá muito lindo. Meu Deus. Deixa eu mostrar pra vocês então como foi que ficou a decoração. Olha só. O bolo quem fez pra mim foi a Klesiane. Ela arrasa os arranjos. Eu que montei. Vou fazer minha propaganda. A decoração toda também fui eu quem fiz. Mas ó, tá lindo, 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 lindo. Aqui então. É. Vai ficar a mesa, né? Dos convidados. Da family, na verdade. Aqui tem uns doces. Pras crianças, que eu já deixei pra comer antes dos parabéns. Aqui tem bombom de morango, que eu amo. É, e aqui tá faltando vir o balão ainda. Mas já vai chegar. Mas gente, eu quero mostrar pra vocês como que tá aqui fora. Não. Olha, a gente vai tirar o carro da garagem ainda. Mas sério. A gente fez aqui um espaço Kids. Eu aluguei. Pras crianças brincarem, né? Olha esse arco de unicórnio. Gente, vocês estão entendendo tanto que a Antonella vai pirar a hora que ela vê? Não, não tem explicação. Tá maravilhoso. Ó, aqui tem uns coisinhos que eram da Antonella. Que são da Antonella, né? Mas ó, então ficou assim. A festa. Não, esse arco de balão perfeito. Aqui é o hall de entrada. Eu pedi pra Carol fazer esse balão em formato de nuvem. Sério, ficou incrível. Aí eu vou dar uma tiara pra cada amiguinha dela, pras priminhas. E as lembrancinhas da festa. Sério, ficou um sonho. Olha aqui. Vem cá, Vê. Vem cá. Tá. Olha aqui, amor. Os balão. Cadê o arco de unicórnio? Ixi, a mãe não fez. O que é? O que é isso? O arco de unicórnio? É o arco de unicórnio. E eu amei. Você amou a princesa unicórnia? Sim. A princesa que é rica. A princesa agora vai se trocar pra nós. Agora você vai se vestir de princesa de unicórnio. É. Preparada pro seu aniversário? Eu falara, eu nem vou tomar banho. Ih, e vai ficar fedendo? Vamos fazer então a maquiagem que você queria? Sim. Bora lá? Bora. Então vamos, linda. Vamos. 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 Estamos no ar com a princesa mais linda do sul do mundo. Quem é a princesa mais linda? A minha antonella que hoje tá fazendo três anos. Opa, é quatro? Vou esquecer, eu lhe conto um ano. Ela é unicórnio. Você vai do que antonella? O que é sua fé? É unicórnio. Unicórnio. Muito, muito? Quanto é muito. Quem é a minha paixão mais querida? Eu. E eu te adoro. Você adora vovô? Sim. Olha aqui a minha aniversarianta. Eu não vou vovô. Vou mandar agora. Olha, tá pintando o nariz. E agora vou mandar um abraço para os nossos fãs. Antonella, manda um abraço. Eu adoro vocês, fala. Agora tem que olhar para baixo, tem que cuidar. E agora vocês... Não, tem que ter a cabezinha reta, assim. E olha só para baixo. Agora vocês são olhos fechados. Estão se comportando como uma verdadeira rainha. Está indo abaixo. Olha a vovó. A vovó. Onde? Uau, o seu olho está aberto. Aonde? A trás. Está aberto? Não. Ele não fecha, ele tem esse detalhe, Antonella. Gente, muito obrigado por estar aqui. Gente, eu não falo muito com vocês. Nesse momento a gente não pode reunir muita gente, né? Então a gente reúne as pessoas que a Antonella fez que não me chamar, porque foi ela que escolheu. Pegar nossa filha, legal, mãe. Ela, para ela, vocês são muito especiais, para nossa família, vocês também são. Então eu queria agradecer a todo mundo que está aqui hoje, que veio memorar os quadrinhos dela. Né, amor? Você está feliz? Não, 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 não. Sim. Vamos. Vamos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. O que você vai pintar, Antonella? O unicórnio É um negócio de fazer pulseira. Olha, quanta coisa, Jogo Domingo, quebra-cabeça, 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 quebra-cabeça. Nossa, até eu queria ganhar. Eu queria muito. Você tem que maquiar a mulher. Nossa, de maquiar a Barbie. Meu Deus, que legal. Olha, olha. Olha. Tem que abrir. Tem outra. Tem uma igualzinha. Tem outra. Olha essa. Que delícia. Que lindo. Que lindo. Nossa, essas melissas aqui são... Cheirosas. Cheirinho. Olha. Eu ia gostar de ganhar roupa no brinquedo. Gente de canetinhas da LOL aqui pra colorir. Olha. A sacola da Zara foi a que mais me interessou. Eu também adorava. Eu também adorava. É que dor. Eu tenho esse negocinho aqui. Grampeador. Esse sapatinho aqui, eu não sei até o outro par. Olha, eu acho que esse aqui parece... Uma Barbie. Nossa, é um álcool em gel isso aqui. Isso é cola. Isso é cola. Isso é cola. Alcool em gel. Alcool em gel pra essas épocas. Abre com o dente. Abre com o dente? O que que é isso? Mais uma Barbie. Deixa eu deser, hein? E ela acende. Ela acende. É verdade? Sério. Deixa eu ver. Nossa, quanta coisa. O que que deu esse? É o meu. É o meu. Esse aí é a Tadilda Memé. É a Tadilda Memé. É a Tadilda Memé. Marinha! Olha! Olha! Olha que trem! Você viu? Olha aqui. Olha. Ela já tá bonitinha. A Melissa. É tão bonitinho. Esse foi da... E esse aqui é da... Ai, que lindo. Meu Deus. Ai, minha sobrinha tem uma dessas e ela ama. E a Paula foi todo tempo que deu. Ela dava com vergonha daqui. Diz que foi a Martina que escolheu pra eu. Eu achei isso. O seu último presente. O seu último presente. Tá captando. O que que é isso? Opa! Meu de unicórnio também. Meu Deus. Você tá feita, hein? Você gostou disso? As roupas, elas meio que passam de neve. Tá me lembrando a Cecília no dia do Natal do Monigol. Tchau. Tchau.